Vem para a cobrança o Murilo, é o homem de referência das bolas paradas do Botafogo. Murilo jogou lá dentro, a cabeçada perigosa, cabeçada do Bruno Moraes. Chegou sozinho, olha só a liberdade com que subiu o Bruno Moraes, só estava olhando no escar. E vem de novo, vem de novo, jogada é boa, aí o Luiz Otávio, ou melhor, Felipe Saraiva, fez o cruzamento, a chegada cabeceada para baixo. Impressionante a chegada que perdeu o Marlon. De novo para você, ele começou a jogada, o Felipe Saraiva colocou na cabeça, na entrada da pequena área. Chegada é boa, olha, arriscando que pancada foi essa do Matheus. Espetacular, olha só a pancada. Vem para a bola o Elvis, pouca distância, o desvio na entrada da área. Ele está ajeitando a bola ali, enfim, o árbitro é o salve, né? Daqui a pouquinho o salve. Olha a pancada no travessão! A chuva apertou, o Oeste chegou, depois na segunda chance do Tiaguinho. Que pancada! Quase o primeiro gol do jogo, olha só, de muito longe teve. Volta mais atrás, no Pará, se atrapalhou o Didi! Olha o Oeste, Roberto recebeu dentro da área, limpou da marcação, chegada a presquisa do Luiz Otávio. Ainda sobra o disparo do Matheus, a bola vai para fora. Escanteio para o Oeste. Roberto especialmente perdendo uma grande chance, olha só. Recebeu sozinho, quis arrumar. O Luiz Otávio chegou travando a bola. E na sobra o Matheus, também tomando o seu tempo, teve desvio. Para sair jogando o time do Botafogo, recuperação limpa do Tiaguinho. Jogou no Fábio! Fábio dominou, girou, bateu, quase abriu o placar aqui em Barueri. Você vê de novo, ajeitou muito. Ainda mais hoje, né? Convermos com esse tempo, é difícil. Olha o Botafogo da entrada na área! Gol! Natson! Uma pancada! É gol do Botafogo! Aos 16 minutos e meio do segundo tempo de novo. Bola no alto, bola de ninguém. Resvala aqui, sobra ali, o Natson confiou. Acreditou e soltou essa pancada no gol do Matheus. Camisa 8 para ele, Natson ficou de pé, ajeitou bonito. E a bola está correndo. Agora a cobrança fechada, defendeu o Matheus. E do Pará. Pará! Lance perigoso na trava, ele rebote a bola aqui. Cadê? Defendeu o Matheus! Um cruzamento, barra chute, barra traiçoeiro do Botafogo. Que chegada do Pará, olha só! O levantamento muito aberto, quase matou o Matheus. No rep... Erro na saída de bola, Mazinho. A bola sobra, Bruno! Defesaça do Darlay! Saiu, Bruno. Tentativa é ótima, vem o Botafogo de novo. 3 contra 3 na entrada da área, recebeu, vai bater, travou, tem desvio na pequena área, subiu a bandeira. Subiu a bandeira, não vale nada. Vem de novo, vai ó, Serginho. Tudo errado, tudo errado, errou. Gol legal. Prontamente, né? Vai todo mundo. Vai todo mundo pra área. Subiu de cabeça, Kleber Reis tirou na linha. Tirou na linha, salvando o jogo para... Kleber Reis. O Botafogo tem a vantagem. É pra matar, dentro da área rasteira, pegou o Matheus. Toca a bola, Botafogo, condição legal. Mais uma chance, Júlio César, dentro da área. Bruno José. É do Botafogo. Gol! Bruno José. É do Botafogo. Se antecipou a marcação. No contrapé do Matheus, Bruno José. Faz o segundo, define o jogo em Barueri. O Botafogo pressiona, sem chance, subiu sozinho, sem ninguém. Nathson, Bruno José. 2x0, Botafogo, mais três pontos na conta, Serginho.